Resultado Pesquisa Preliminária Científica 2022, o pesquisador Sano Lourdes em Rua lhe atuíram no formato Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, mas que identifica o problema balão. Terça-feira ou quinta-feira, semana-nei, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e realiza seminário preliminário científico, onde apresenta o resultado pesquisa na Bejalau durante Fulham Rua. O pesquisador Sira e o município Sira. Vice-presidente INCT, Valentim Ximenez Atetem. Seminário Laurentolo Nei, cada equipa apresenta o resultado pesquisa e a área saúde animal, agricultura, educação, no seloctan. Resultado preliminário da pesquisa se dá o Twitter formato. Também é minha parte russo do pesquisador Sira, a torre a dia. Aprender esse dia de supran, pertinência. Então, a tete, a mi ESP, a me acompanha, a tata dia de supranque, se dá pra prevenir. A mi de compreça, a tata baratos, a prevenir de supranque, se dá o Twitter formato, o tema, a gente se vê, Então, não se apoiar. A gente vai dizer que a gente vai ter um lado. A gente acompanha a gente que vai se apoiar. Arromania que ele precisa de tuir. Especialmente que ele precisa de tuir. Entretanto, avaliador Fernando Anjam avalia resultados preliminares tuir do uniformado, mas B precisa de Hadea, também obra refere ao carácter científico. O Brasil tem que fazer uma norma. Nós não estamos a fazer uma norma internacional, então estamos a fazer uma norma internacional. E depois, nós temos que fazer uma estrutura, a ruas e a introdução da região de literatura, identifica o problema, se há hipótese, tem que estabelecer a hipótese, depois está a falta de dados, mais análise e depois está a conclusão. Não é que tem que fazer para regressar no equilíbrio. E a apresentação, resultado, o seu equipe pesquisador de saúde animal indica, Carauvaca e o município Baucau, Maliana, no Manufarri, afeta o se mora a faciola hepática, Tambanei, recomenda para o governo a tomar atenção. Inês Desdores, Agostinho Neno, para RTTL.